Música Essa reunião foi fundamental pela participação dos governadores, pelas propostas, pela sugestão de encaminhamento. Nós designamos dois senadores e o presidente da Câmara designou dois deputados para exatamente estabelecer alguns assuntos que possam tramitar na Câmara, em seguida no Senado e no Senado em seguida na Câmara. Nós consideramos essa reunião importante, essa é uma agenda que interessa aos governadores para que os estados tenham ampliado a sua capacidade de arrecadação e com isso recuperem a saúde fiscal. Eu acho que nós podemos delegar aos estados muita coisa em termos de legislação. Se você pegar a Alemanha, pegar os Estados Unidos, Canadá, os estados legislam, porque são realidades diferentes. Aqui é tudo Brasília, é tudo centralizado. É importante que os governadores possam ser ouvidos nesse momento. Precisamos deste ajuste, sim, defendo, mas os estados, muitos deles fizeram a sua parte. Agora a União não fez a parte dela e sobra para os estados. Espero que a partir daqui, a partir de hoje, dê celeridade a tudo que foi pontuado aqui, para que realmente os estados possam novamente respirar e voltar à sua capacidade de investimento. O que não podemos esquecer? É que há um momento difícil para os estados, mas também para a União. Então, é necessário que se tenha uma dosagem certa, como, por exemplo, abrir a possibilidade de contratos de novos financiamentos para os estados. Isso é possível e não mexe em nada com a União. O ajuste dos governos estaduais é muito mais efetivo do que o ajuste do poder central. E a federação, ela está distorcida e tem agravado essa distorção. E o papel do Congresso é garantir o equilíbrio. Essa reunião acontece no exato momento em que o Congresso está se fortalecendo, aproximando a sua agenda das ruas e tem como dever, mais do que compromisso, dever buscar o equilíbrio federativo. Legenda Adriana Zanotto